Hoje vim aqui escutar um pouquinho de canto de pássaros aqui, já encontrei diversas espécies, chupim, já encontrei aqui curió, aqueles amarelinhos lá que é o curió do brejo, também já encontrei diversos aqui, tico-tico, já encontrei, já escutei aqui, ó, lavandeira, tem muitos pássaros aqui, sabiá, aquela ribita rabo, aquela sabiá cagacebo, tem diversos pássaros aqui e hoje eu estou aqui, pessoal, ouvindo e me maravilhando aqui com o canto dos pássaros aqui que estão sempre aqui cantando, tem bastante bichinhos aqui, eu estou aqui na região de Itapevi, para ser mais honesto aqui, próximo à divisa de São Roque, pessoal. Estou aqui na roça do meu pai e hoje eu estou aqui tirando um lazer em pleno domingo, dia 9 do 1, 2022. Estamos aqui fazendo essa filmagem para mostrar para vocês esse conteúdo aqui especial, esse conteúdo aqui bacana. Então, espero receber você aqui no canal, se você ainda não é inscrito do canal, Pássaro Eletrônico, eu sou José Alves e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Procure aí por diversos vídeos, diversas matérias, nós temos aí um conteúdo, acredito que relevante, para ajudar você, criador, você que é um criador amadorista, você que ama os pássaros, procure aqui no canal, você vai encontrar bastante coisa que pode ser um conteúdo que vai te agradar, tá bom? Forte abraço, se inscreva, comente, estamos juntos, forte abraço a todos e é isso aí.